É pecônia, né? Não é pecônia, gente, porque é usada no pé. Se fosse na mão, ia chamar maconha, né? É pecônia, só é a adaptação que ele tá usando pra botar em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai sendo acreditado, vai. Uma coisa pra quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida, né, é rápida, ele todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo, então tá o cacho coletado, separado e colocado das rasas pra ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção que depois vocês podem pintar, sem problema. Se você já tentou... Personal Trainer! Nossa, que legal! Ah, é que é impadista, não tem doença do coração. Tem não. Tem não. Você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas o coração... Boa! Ah, não enverga, não, Ju? Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Presta atenção agora no processo do estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore pra outra. É balança. É necessário isso. E agora, quem quer filmar? Tô filmando já aqui tudo. Daqui pro mundo. Tá, vai! Ai, Nossa Senhora! Vamos tomar de forma aí! Não podemos tomar...